Oh, Deus bendito, sou meu querido, Marche a caminho pelo Teu ensino. Sou, neste mundo, um perigo, Já me fizeste cidadão do céu. Vivo alegre, me abastecido, Nada receio, pois estou contigo, Neste deserto, em Ti me abrigo, Já me fizeste cidadão do céu. És minha força, de segurança, És meu apoio, minha esperança, És minha vida, e confiança, Já me fizeste cidadão do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.